Olá meus amores, tudo bem com vocês? Voltei, fiquei uns dias assim fora, eu estive doente, tá gente? Eu vim aqui pra contar pra vocês, porque depois eu vou voltar a gravar os vídeos, e aí então eu tô gravando aqui pra vocês esse vídeo aqui bem rápido mesmo, só pra contar pra vocês e pra servir também, né, de motivação pra outras pessoas aí pra não acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Então, eu tive um iniciozinho de AVC. Gente, na verdade não foi um início, foi uma isquemia, sim, o cardiologista me falou, tá? Mas eu tive muito mal, meu braço adormeceu, minhas pernas, meu rosto, assim, e aí eu passei muito mal, que eu vou até contar pra vocês os sintomas do início, mas aí eu fui atendida a tempo, graças a Deus, meu marido viu eu passando mal e me levou, né, pro posto e me tirou pra fora, porque aqui na minha cidade é muito pequena, a minha cidade não tem, não tem os recursos, né, necessários, assim, que a gente precisa. E aí, então, é isso, gente. Olha, eu tive esse início, é uma isquemia, a isquemia é um tipo um entupimento de veia, que ela dá quase, é quase um derrame, tá, gente? E aí, no meu caso, foi, assim, um início, porque eu já senti minha pressão alta, já fui pro posto, mas depois de eu ter sido atendida e voltado pra casa, é que eu passei mal depois. E aí, minha pressão foi 22 por 12. Gente, olha, o tanto que é importante a gente estar atenta, assim, com o corpo da gente, o que tá acontecendo com a gente, porque uma semana antes, eu já estava sentindo, assim, tonteira, já estava sentindo muito cansaço, dor nas pernas. Ai, peraí, gente, deixa eu mudar aqui de braço, só um minuto. Esse braço aqui ainda tá meio dormente, sabe, assim, porque como ficou dormente minhas pernas, meus braços, assim, em mim, nesse lado aqui ficou assim meio dormente, aí, então, aí dói ainda quando a gente força muito, igual eu tô segurando aqui o celular ainda, e isso que foi só, gente, nem chegou a ser um AVC, tá? Foi só uma isquemia mesmo e apresentou nos exames, eu fiz todos os exames, ressonância, fui no cardiologista, tá? Mas mesmo assim, no dia eu fiquei internada, tive que ser internada em Barra do Garça, fui internada aqui também, mas agora eu estou bem, estou sob tratamento, pra não precisar fazer um tal de, deixa eu lembrar aqui, é, angioplastia, que o cardiologista me falou, eu tenho que fazer um tratamento por três meses, porque, é, às vezes tá, assim, o sangue tá muito grosso, o colesterol muito alto, 280 colesterol, 345 triglicerídeos, gente, vocês não tem noção, esse tal de triglicerídeos, eu acho que é assim que fala, é uma gordura no sangue, que engrossa seu sangue, que não é fácil, o colesterol é mais fácil de baixar, mas esse tal de triglicerídeos não é fácil de baixar, você toma remédio, uma caixa de remédio, duas, você faz um tratamento, aí você pensa, tá bom, você não volta no médico mais, no meu caso foi assim, né? Não voltei no médico mais, era pra me voltar em fevereiro, eu não voltei, fiquei só tomando remédio da pressão, e aí o que que acontece? Você vai com aquele, toma aquele remédio, você vai nas farmácias, não tem, eles passam pra você um similar, você tá tomando aquele remédio, você tá tranquila, achando que tá tudo bem, né? E aí comigo não foi assim, porque minha pressão tava alta, eu tava, eu tava segura, porque eu tava tomando remédio pra pressão, mas a minha pressão não tava baixando, tava 17, 18, né? E aí junto o estresse do dia a dia, 24 horas, aí foi o que aconteceu comigo. Mas aí agora eu já estou, mudar de braço de novo aqui, tá gente? Só um minuto, tá? Com esse aqui é melhor. Que o braço, assim, os braços, gente, olha, vocês não queiram saber, não queiram passar pelo que eu passei, porque assim, além de você ficar com os braços dormente, cansado, fraco, antes já tava assim, mas não era assim, não era muito. Antes eu sentia cansaço, assim, foi uma semana, cansaço, achando que era preguiça, porque assim, chegou meus kits, né? Chegou meu pedido do ciclo 16, que vocês viram que foi o pedido do ciclo, as minhas caixas, aquele tanto de caixa, e eu arrumei, e mal tive tempo, porque como eu fiz muita divulgação, eu vendi meus kits quase todos, e aí sobrou aqueles pouquinhos, eu sempre faço, monto aqueles kits, mas gente, eu não tava com coragem, sabe? Eu tava assim com aquela preguiça, não queria montar aqueles kits, e aí eu saí aqui de casa, que eu estou aqui agora na minha casa, eu saí aqui de casa e fui pra loja, pra montar aqueles kits, chegava lá, eu sentava na cadeira, e eu sabia que não tava muito bem, e aí no dia que eu passei mal, minhas vistas embaralhou, de manhã eu já amanheci, assim, com as vistas embaralhadas, o corpo cansado, teve uma hora que me deu uma tontura, e aí eu vim tomar remédio pra pressão. Gente, à noite, minha pressão foi 22 por 12. Tomando remédio, né? 22 por 12. E aí eu passei mal, né? E graças a Deus eu fui atendida também na hora, porque se eu não tivesse sido atendida, se eu não tivesse atenta, medindo minha pressão, aqueles aparelhinhos que eu comprei na Hermes, eu tenho um aparelhinho aqui, e aquele aparelhinho, gente, aquele foi uma mão na roda, porque eu peguei aquele aparelhinho, eu medi, e quando eu medi, a minha pressão já tava alta. E aí eu fui pro posto, chegou lá, minha pressão tava mais alta ainda. Então é isso, gente, eu quero... Então, gente, eu falo assim, que nós temos que estar atenta com os sinais do nosso corpo, né? Eu, na minha família, já tenho histórico familiar, porque minha mãe faleceu com 50 anos. Oi, meu amor, vem aqui. Tô gravando aqui pro YouTube. Senta aqui. Apresentar pra vocês meu marido, meu esposo, ó. Hoje é domingão, nós estamos aqui. Dá uma alôzinha aí pra eles. Galera, tudo bem com vocês? Ó, bom final de semana, bom domingo pra vocês. Que Deus abençoe vocês tudo. Esse é meu esposo, graças a ele, tá? Eu fui socorrida, meu... Pra Barra do Garço, o médico pediu pra encaminhar e eu fui. E aí, gente, eu já tenho histórico familiar. Minha mãe faleceu com 50 anos, Ela infartou e na hora ela não teve a mesma sorte que eu, né, gente? Porque foi na hora, assim, não teve nem como chegar... Não chegou nem o tempo de chegar no hospital. E aí foi, na verdade, deu um derrame dela e seguido de infarto. Eu tenho uma sobrinha que já... Que também teve o mesmo quadro, só que ela teve sorte também com 12 anos. E a pressão dela subiu demais. Com 12 anos, a pressão dela foi 21 por 12. Meu pai, com 55 anos, já pôs 3 pontos safena. Meus avós também, 2 infartaram. E aí, assim, eu tenho histórico familiar. Então, assim, quando a gente tem histórico familiar, A gente tem que estar atenta à família, né? E eu, meu caso, assim, eu já tenho uns 3 anos que eu tenho acompanhado, O cardiologista me acompanha. Não é caso, assim, grave. Mas, nesse caso, foi desleixo meu, né? Má alimentação. E aí, era isso. Eu queria contar pra vocês o que aconteceu comigo. Por isso que já tem uns dias aí. Porque mesmo antes de eu passar mal, eu já tava meio com preguiça mesmo de estar gravando. E aí, agora, eu vou voltar pra gravar pra vocês. Contar pra vocês as novidades das caixinhas de sabonete, tá? Que uma amiga minha mandou. E aí, no próximo vídeo, eu já vou estar mostrando aí pra vocês as novidades pro Natal. Beijão pra vocês. Grande. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe vocês todos. Tchau.